Baby, eu não nego, me entrego Nosso amor me deixa cego Vem conhecer meu mundo, deixa eu te levar Vou brotar na tua casa, te levar pras madrugadas Eu sou louco e tenho tanta história louca pra contar Amo quando a gente chapa, quando a gente vai pra Lapa Quando a gente fica em casa, contigo tudo tem mais graça Somos o casal mais foda que tem Só postar uma foto no Insta que sempre incomoda alguém Te juro pra sempre, baby, que é tu e mais ninguém Só me diz que você é o teu homem Me prende contigo, que eu sou teu refém Vou congelar sem ter o teu calor Se quiser eu vou te fazer ficar E se ficar vai te sobrar amor Bem, somos o casal mais foda que tem Vou congelar sem ter o teu calor Se quiser eu vou te fazer ficar E se ficar vai te sobrar amor Bem, somos o casal mais foda que tem Meu bem Temos que nos acertar Pega um Uber, vem pra cá Precisamos conversar Não tem Ninguém com a nossa química É algo de se duvidar Mas eu não posso estar Confesso que me perco nesse olhar O nosso beijo é bom sem ensaiar Já tem roteiro pra gente ficar Eu cansei de ser só PA Amor Vou congelar sem ter o teu calor Se quiser eu vou te fazer ficar E se ficar vai te sobrar amor Bem, somos o casal mais foda que tem Vou congelar sem ter o teu calor Se quiser eu vou te fazer ficar E se ficar vai te sobrar amor Bem, somos o casal mais foda que tem E se ficar vai te sobrar amor 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 A CIDADE NO BRASIL